Resumo da novela Renascer, sexta-feira, 29 de março. João Pedro garante a José Inocenso que não precisa de seu consentimento para se casar com Sandra. Pastor Livre comunica a Egídio que pretende honrar a luta de Padre Santo. João Pedro enfrenta Egídio para defender Sandra. Augusto se afasta de Ritinho por temer alguma atitude de Damião. José Inocenso reclama dos filhos para Rachid. Egídio anuncia a Sandra que ela não tem mais pai. Morena diz a Sandra que João Pedro está pagando um alto preço para estar ao lado da jovem. José Inocenso pede desculpas a João Pedro por tê-lo acusado de ladrão. Mariana fica satisfeita ao ouvir José Inocenso dizer a João Pedro que deseja que o filho mande Sandra embora. Resumo da novela Renascer, sábado, 30 de março. João Pedro diz a José Inocenso que Sandra não é assunto dele. Venâncio conta a boba que Eliana o ajudou a encontrar Teca e confessa que se deixou envolver pela ex-mulher. Kika aconselha Eliana a esquecer Venâncio. Pastor Livio comenta com Joana que estranhou o fato de Dona Patroa a ter colocado para fora de casa. Rachid pergunta a José Inocenso se não seria um mau negócio Egídio morrer após o casamento de Sandra e João Pedro. Damião teme que Ritinho esteja flertando com Augusto. Kika conta a Venâncio que Eliana foi para Ilhéus. Damião avisa José Inocenso que a Nora do patrão chegou e veio lhe fazer uma visita. Tchau. 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 Tchau.